Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim, pessoal. Hoje vamos no Ceasa. E se tiver alguma coisa de boa lá, novidade, se tiver alguma promoção, o que tiver de novidade lá de bom, a gente vai estar mostrando pra vocês, tá bom, meus amores? E espero que vocês gostem desse vídeo. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe aquele like pra ajudar o nosso canal a crescer. E se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, né, amor? E para de like. E sai, pessoal. Vamos com a gente. E sai, pessoal. E sai, pessoal. E sai, pessoal. E sai, pessoal. Rio, muitas coisas boas aqui, vinte reais sacão de limão, cenoura, muita coisa boa, cenoura noventa, aqui tá, viemos do Ceasa, vou aqui na minha sogra que eu vou dar um pouco de fruta pra ela, trama aqui essa caixa de mamão, tá aqui no carro ainda, tá pessoal, tá meio bagunçado, essa aqui foi 12 reais, olha só, não vale a pena, comprando aqui a bolsa, cada empolho foi 2 reais, cada empolho foi 2 reais, uma beterraba, era até de graça, um pouco de berinjela, laranja, cenoura, cenoura, aqui a gente comprou tudo a voo, tá, compramos tudo a voo, e essa caixa aqui, a abobrinha, a abobrinha foi quanto, meu, que a gente pagou? 35, 35, olha só pessoal, que vontade, sai do carro mãe, aí compramos aqui ó, cada brócolis desse lá ó, 4 reais, cada couve pro dessa aqui também ó, pagamos 4, caixa do chuchu, pessoal, ó, fechado, ó, que chuchu bonito, 55 reais, compramos aqui, esse aqui foi um morango avulso, caixa de banana, 35 pessoal, e aqui embaixo ó, tem uma caixa de maçã, nós pagamos 55 reais, muita vantagem mesmo, tá vendo pessoal, muita vantagem mesmo, vamos dar um pouco aqui para a minha sogra, tá bom? Vale a pena assim, a Angela tá aqui separando né moça? Tô aqui separando gente, a minha mãe, um pouquinho para a mãe dela, dona Solange, olha lá, ó, ela tá com vergonha pessoal, vai pintar o cabelo? Sim! É, pô, porque eu não velho, tá bom? Tá não, tá nova ainda. Então pessoal, acabamos de chegar em casa, tá, está chovendo, não sei se tá dando para vocês escutarem, tá, chegamos do Seasa, e passar para vocês, igual vocês viram aí na, na nossa gravação, valeu super a pena pessoal, tá, a gente tava gastando muito aí com o negócio de legumes, agora a gente tá fazendo aí uma, uma dieta, tá, com alimentos aí saudáveis, então a gente tava gastando muito, tá, então a gente procurando o que? Vamos no Seasa, eu acordei com a minha esposa, minha esposa já estava com vontade de ir lá, vocês viram aí o preço de algumas coisas, né, chuchu a gente conseguiu comprar 55 reais, banana, tinha lugares ali mesmo na, na pedra ali, né, no Seasa, Girajá, estavam comprando 50, 55, 60, então corremos atrás de preço, ali é isso, tá, tô fazendo mais esse vídeo aqui no final para orientar vocês, tá bom, não vai só em algum lugar, peixinho, chipale, ande, tá bom, conseguimos por 35, abobrinha, tinha lugares lá, a caixa fechada 60 reais pessoal, não importa o que está, outros 50, 55 conseguimos por 35 reais, pode acreditar, tá, e compramos blocos, é, couve flor que a vez em muitos lugares vende aí a 7 reais, conseguimos por 4 reais, tá bom, e maçã, 75 a caixa, conseguimos por 55 reais, tá, e vocês viram, muito barulho lá, tá, mas deu para vocês verem, entender, então vimos aqui para deixar essa dica, já vimos um sacolão, eu e minha esposa estávamos gastando aí um pouquinho de legumes, 70, 80 reais, pelo despenso que eu falei com vocês na anterior, deu para vocês notarem, se eu pegar lá, familiares de vocês, dá para dividir aí até para 3 pessoas, tranquilo, cada caixa de alguma coisa, e vai sair mais barato ainda, vê, ainda dei um pouco para minha sogra, depois levei um pouco para minha mãe, ainda sobrou muita coisa aqui para mim pessoal, vocês não tem ideia, tá, então, valeu a dica aí, compartilhe esse vídeo, não guardo só para vocês, tem muita gente aí mesmo precisando de um incentivo, uma dica, tá, compartilhe com seus familiares, quem sabe eles até não se animam, né, e combine até com vocês, vocês compartilhando esse vídeo, eles não combine com vocês até de dividir essa mercadoria, e vocês vai luparem muito, tá, reúne a família e vão lá, tá bom pessoal, esses momentos difíceis aí, do jeito que está, vale a pena, e comente aí o que vocês acharam dessa aí daí, desse vlog aí no Seasa, tá, ative o sininho das notificações, e diz, para o dedo no like, igual meu filho Mike falou aí para vocês aí, tá, um abraço para todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo!